E aí pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Então, tinha um amigo lá em Portugal que ele sempre falava pra mim Tás enrascado, estás enrascado ou estás tramado E acho muito bonitinho esse modo de falar, né? Enrascado Então desenrasque tem a ver com isso, né? Quando tu estás numa situação muito difícil, tu estás enrascado E no Brasil não utiliza-se muito isso não, de estar enrascado De repente fala que você está ferrado ou está furo, né? É uma palavra meio feia assim Mas em Portugal usa-se muito o enrascado e o desenrasque Desenrasque em Portugal, ou então chuchu, maracutaia ou gambiarra no Brasil São formas pelas quais essas duas nacionalidades, esses dois povos Tentam sair de situações difíceis De repente, levando pro lado moral Tem um pouco a ver com o jeitinho brasileiro Embora os portugueses não pratiquem tanto esse jeitinho Pra questões morais e, enfim, que relacionem o comportamento e o relacionamento humano Eles usam mais o desenrasque na questão de livrar-se de uma situação ruim Com algum objeto ou com alguma adaptação Em Portugal, o desenrasque é mais relacionado à resolução de algum problema Mas que envolva mais a si próprio e outra pessoa, ou outro objeto, ou alguma situação E não relações sociais como ocorre no jeitinho brasileiro Mas enfim, eu não falarei do jeitinho brasileiro E falarei, mostrarei um desenrasque que eu passei aqui no Brasil Eu achei muito engraçado, resolvi meio que registrá-lo E agora eu mostro pra vocês Então eu mostrarei pra vocês o desenrasque que eu passei Numa pedalada entre Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul Na verdade eu fui daqui até lá E esse desenrasque ocorreu na volta De Cachoeiro até cá Ah, queria perguntar pra vocês portugueses Se há algum sinônimo para desenrasque aí em Portugal Pois aqui no Brasil tem vários, né? Tem adaptação, chuncho, gambiarra, maracutaia O próprio jeitinho, né? E em Portugal há algum sinônimo para desenrasque E vocês brasileiros conhecem algum outro sinônimo pra isso? Bom, então eu fico por aqui Espero que vocês gostem Envio a todos um bom abraço E até mais! Eu estive em Cachoeiro de Itapemirim Para fazer alguns vídeos Os quais serão postados aqui neste canal E também realizar algumas compras De alguns produtos que eu não encontrava Aqui na minha cidade Todavia ao fazer a compra Eu encontrei uns cocos verdes muito bonitos E por preço excelente Porém Eu não me dei conta do peso do coco E que eu iria pedalar quase 50km com ele E aí eu pensei Bom, vou ter que tomar esse coco no caminho Ou então vou sofrer muito para Carregá-lo, né? Até em casa E em último caso Eu carregaria ele por toda a viagem E abriria aqui em casa mesmo Eu estou aqui numa estrada capixaba Um pouco depois de Cachoeiro de Itapemirim E queria mostrar para vocês um desenho rasque Que eu fiz aqui Pois aqui vemos Um coco verde Muito comum no nordeste do Brasil E eu comprei no supermercado E o coco Para quem não sabe Ele é bem difícil de abrir E geralmente usa-se um facão Mas, como diz o ditado Quem não tem cão Caça com Com gato Ou com rato Eu tinha aqui apenas Algumas ferramentas da bicicleta E com elas mesmo Tentei abrir A água Abrir o coco Para tomar sua água Aqui é possível ver o furo que eu fiz Demorei uns 15 minutos Para fazer isso Mas deu certo E valeu muito a pena Uma das melhores Águas de coco Que eu já tomei Acredito que aqui tinha quase Quase um litro Olha só o tamanho do coco Muito maior que a minha mão E a minha mão já é grande Antes de partir Eu resolvi quebrar o coco Abri o coco na verdade Para levar esse miolinho Pois nele tem uma polpa Muito gostosa Muito saborosa E para isso Eu estou usando Essa guia de cimento aqui E o melhor de tudo Eu paguei apenas Um real e dezenove Menos de vinte centimos de euro Pronto Tirei toda a capa verde Ao redor do coco Que ela está aqui Agora sobrou só Essa parte Onde dentro estava a água Eu fiz o furinho aqui E também de onde vou tirar a polpa Fruta linda o coco não? Consegui quebrar o bichinho E aqui que eu falei Essa aqui que é a polpa do coco Muito boa Inclusive é uma receita de fazer Um leite condensado dela Vamos saborear E agora É continuar a pedalada Já hidratado Com a deliciosa água de coco A mais doce Que eu já tomei Até Mimoso do sul Vamos lá Portugal no geral Ao lado das igrejas Há um Barracão para festas Há um espaço para festas Aqui no Espírito Santo Há sempre Ou quase sempre Um campo de futebol Adoro todo esse verde Música Aqui estamos a chegar em Moki, que é uma cidadezinha entre Cachoeiro de Itapemirim e Moso do Sul. Acho muito interessante esse Morro Pontiagudo, tem alguns aqui em Espírito Santo, um bem famoso fica em Piuma, bem à beira do mar, parece uma pirâmide. Morro Pontiagudo Morro Pontiagudo Morro Pontiagudo Legenda Adriana Zanotto